Você só tá colocando o cara bom de bola, rapaz. Aí, agora, comigo, vocês põem Maicon, Cafu. Não, 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 não. Deixa eu concluir o negócio. Eu não quero deixar, eu quero trazer confusão. Douglas ou craque Neto? Rapaz. É, se eu vou no Neto. O Edu jogou mais ou menos que o Gil. É mais partida. Veloso e Rogério Senne. Pô, você tá colocando cada uma também, Veloso. Eu sinto falta de treinar, de jogar, de viajar, de concentrar, de tudo. A gente não perde lá, a gente não falha. O Veloso quer voltar, você é louco, velho. No bate-mei da cabeça. Você tem que virar preparador de goleiro, pô. Aí você vai fazer tudo isso. Eu não gosto. Quem de vocês deu mais migué durante a carreira pra fugir de treino? Com certeza não é o Veloso. Ele quer treinar até hoje. Todo mundo apontando pro Douglas. Faltava treino não, meu irmão. Eu também não. Quem tem mais seguidores no Instagram? Cicinho, Cicinho, Cicinho. Eu. Cicinho. Parabéns. Todos erraram. Meu Deus, você sabe, velho. Quem de vocês tem no celular hoje mais famosos na lista de contato? Eu tenho três gatos pingados. Isso é galáctico, meu irmão. Isso é dois aqui. Eu sou galáctico. Eu não tenho contato dos caras. No meu interior lá, eu sou veneno. Eu só tenho o Rolando ali também, porque o cara manda mensagem e ele não responde, não. Por que ele não responde? Porque ele não quer, ué. Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos à resenha dos embaixadores do Paulistão. Estamos aqui com essas quatro grandes figuras, cada um representando um dos grandes do Campeonato Paulista. Todos estiveram nas transmissões da TNT Sports e da Max. E a gente vai estar aqui batendo um papo com essa rapaziada algumas horas antes da grande decisão, da segunda partida decisiva. Quantos títulos somados aqui de Paulista? 3, 2, 5, 2, 7, 1. Um só porque jogou pouco no São Paulo, né? Já foi para as gringaiadas. É, exatamente. Minha época era difícil ganhar também. Tudo bem, Cicinho? Seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra, né? Vamos lá, vamos para a resenha. Você passou no RH mais cedo, né? Foi liberado mais cedo. Não foi o mais cedo dos quatro, mas você, o São Paulo... É, o Douglas já está levantando o dedinho ali. O São Paulo foi até as quartas de final e vazou. É, exatamente. Na verdade, o Douglas, eu ia mandar mensagem para ele, aí o São Paulo deu aquela, mais ou menos, uma tropeçada contra o Ituano, né? Eu falei, não vou mandar não. Mas aí passou. Eu achei que o São Paulo chegaria na final. Chegaria na final, desbancaria o Palmeiras na semifinal, mas vamos estar assistindo, vamos estar acompanhando de casa, né? É, acompanhando as nossas transmissões, os colegas. O Douglas, você foi o primeiro a ser liberado, claro que continua com a gente, ir em Champions e tal, mas você no Paulistão, você está só acompanhando pela televisão. Foi uma decepção, Corinthians, Douglas? Não é que seja uma decepção, mas é que por tudo que aconteceu do ano passado para esse ano, reformulação, troca de treinador, então, pô, tu não cria tanta expectativa. Eu sei que o torcedor, o cara que está lá sempre se matando, mas eu sou um cara mais controlado, assim. Eu já meio que esperava. Ô, Veloso, você está nessa final precisando ganhar, inclusive, né? No segundo jogo, porque perdeu lá na Vila por 1x0. É um Palmeiras que ainda é favorito, Veloso? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, André. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? Esse encontro dos embaixadores, esse churrasco, porque é aqui que eu encontro meus parceiros. Porque eu vou na TNT, eles não estão. Eu vou no estádio, eles não estão. Então, essa aqui é a oportunidade de eu encontrar o Cicinho e o Douglas, que já disseram adeus aí há um tempinho. Estamos acompanhando as transmissões agora do sofá, gostosinho, uma pipoquinha. Mas o Palmeiras já passou por isso, né? Nós já vimos no ano passado. No ano retrasado. No ano retrasado. Grandes viradas, né? Então, acho que tem confiança, sim. Tem confiança de poder reverter na última partida. Edu, o Santos foi o grande time do campeonato em termos de expectativa, daquilo que se esperava e daquilo que realmente apresentou. Está chegando na partida final, na partida decisiva, a um empate de ser campeão paulista. Um time que, outro dia, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Edu. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês aqui. Para quem terminou o ano da maneira como foi, né? O Santos rebaixado pela primeira vez na sua história, depois de quatro meses, está numa final de campeonato paulista. Eu acho que nem o maior santista fanático imaginaria isso. Até pelo momento, pela reconstrução que o Santos teria que passar, pela mudança, a eleição. Mas eu acho que é pelo trabalho que vem fazendo a diretoria, as pessoas que estão comandando hoje o Santos Futebol Clube são pessoas experientes, que já vivenciaram momentos difíceis e fáceis também, como o Marcelo já foi campeão com o Santos Futebol Clube. Então ele sabe o caminho e está de parabéns. Tomara agora falta mais um obstáculo, mais um jogo, 90 minutos, onde uma vantagem é bem satisfatória, por mais que seja um gol de diferença, mas o Santos mostrou que é forte fora de casa também. Então para vocês poderem participar do papo, quem que você acha que vai ser campeão, Douglas? Cara, eu vou torcer para o Santos. Obrigado, Douglas. É, o Palmeiras não dá para aguentar tanto também. Toda hora não dá para demorar para vocês. E acredito que o Cecil também vai ser santista aí, acredito. Mas é que o Palmeiras tem um elenco absurdo, né? Tem um tempo de trabalho maior. Então você vai torcer para o Santos. Palmeiras é um time melhor pelo tempo de trabalho, pelos jogadores que tem, pelo elenco. Mas hoje eu sou santista. É uma final, é... Sem muro. Não, eu não vou ficar no muro não. Eu vou dar uma certa vantagem para o Santos. Pelo treinador, que é muito experiente. Tricampeão paulista. Exatamente. E o Santos não caiu de paraquedas nessa final. O Santos fez uma boa campanha. Eu acho que os dois mereceram estar na final, né? E o Palmeiras perder também não é uma catástrofe, né? Digamos que é normal. O Santos não montou um time somente para subir. Ele montou um time para chegar exatamente no paulista. A minha torcida, obviamente, é para o Santos. O Santos tem toda a torcida ali. É o placar do jogo. É o placar do segundo jogo. 3x1 para o Santos. Bom, então, agora que a gente já tem o palpite dos nossos embaixadores, a gente também chega às odds para a final com a galera da Bete Nacional que você acompanha aqui, ó. E entrando lá no site da Bete Nacional, você ainda encontra muitas outras opções para profetizar nesse clássico. Quantos gols na partida, quem vai ser o campeão, enfim. Tudo sobre a decisão lá com a galera da Bete Nacional. Lembrando que na Bete Nacional você pode depositar a partir de R$ 1, fazer saque via Pix a partir de R$ 20 e ainda tem um time disponível 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. E lembrando o mais importante, hein? Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Estamos curtindo o churrasquinho aqui do nosso Rafa na brasa? Chama, papai. Aí sim, hein? E aí? Bora? Muito bem tratado, hein? Obrigado, Rafa. Tamo junto. Tá lindo, hein? Eu vou fazer uma pergunta para vocês para poder mastigar, se não. Vamos falar do... Ele não é a principal revelação? Porque a gente já sabia do potencial, tanto que ele está vendido para o Real Madrid. Mas, independente do que vai acontecer na final, Palmeiras campeão ou Santos, o Hendrik, ele vai terminar como o grande nome desse campeonato, o Veloso, muito provavelmente? É, eu acredito que sim, né, André? O Hendrik, ele vem se destacando muito em momentos importantes, né? Nós vimos nos jogos amistosos da seleção, vai lá e faz gols importantes, né? No Wembley, no Bernabéu. E agora classificou o Palmeiras para essa final também. Então, é um jogador que realmente conquistou o espaço dele, que está jogando muito, tem só 17 anos. Às vezes a gente até esquece, né? Que é um garoto de 17 anos ainda. E é o grande nome do Palmeiras na temporada. O Edu... Tem estrela, né? Tem estrela, cara. Não é que ele tem estrela. A Tainá até brincou, né, numa transição. Ele não tem estrela, ele tem uma constelação, né? Ele teve uma semana aí, outro dia, que ele começou a semana metendo gol em Wembley, aí ele passou o final de semana metendo gol no Bernabéu, que você conhece, e... No Allianz Parque. No Allianz Parque, classificando o time para uma final, né? Então, o Edu, quando você está ali, num elenco, e tem um garoto que aparece, você consegue perceber que o cara é especial? Você viu isso com o Neymar, por exemplo. Não, e você vê o dia a dia, né, André? Você vê o crescente dele, você vê a evolução dele no dia a dia, isso mostra que ele é diferente. Como você falou do Neymar, e eu vejo que o Enrique é a mesma coisa. O moleque tem cabeça boa, o moleque é difícil estar em alguma polêmica, você já vê alguma coisa, a camisa dentro do calção, sabe? Então, ele já está sendo preparado para isso, já está falando em espanhol, em inglês. Então, você vê que é um moleque diferente, não só dentro de campo, mas fora de campo. E a gente vê também que, como a gente falou, tem uma constelação, ele entra, faz o gol, a bola sobra para ele, né? E eu estava lá agora na primeira final, você vê a parte física dele, realmente, cara, é impressionante. Os caras trombam nele, caem, e ele vai para cima, não tem medo. Então, é um moleque muito diferente, e a gente vai ver ele por muitos anos aí, jogando futebol. Ah, o Enrique não tem como não falar isso. Ele é uma realidade já, né, André? Sabe lidar com o peso da responsabilidade, e tudo isso ele coloca dentro de campo, né? E, acima de tudo, dá para perceber na afeição dele a alegria, né? O prazer, é o brasileiro nato. E o Brasil, com esses talentos como o Enrique, alegra nós. Na verdade, a nossa expectativa também é para ver ele na final. Não é somente assistir o jogo, nós queremos ver o Enrique. Isso é legal, ele sabe dessa responsabilidade. E o Palmeiras tem essa vantagem aí de ter um talento como ele. Você sabe que no jogo da semifinal, que a gente estava junto lá no Allianz Parque, quando ele faz o gol contra o Novo Horizontino, na narração eu falo assim, pô, o torcedor do Palmeiras já está morrendo de saudade, Henrique, o torcedor do Palmeiras, né, já está vendo você indo embora. E a minha vontade era ter falado, o torcedor brasileiro já está com saudade. É que na hora a narração é para o torcedor do Palmeiras, e claro que é o torcedor que vai sentir mais. Mas ele, Douglas, já virou um patrimônio do futebol brasileiro. É, ele é daqueles jogadores que a gente acaba torcendo, né, pelo atleta, pela pessoa, porque a gente vê que é um moleque do bem. É um jogador que vai ser seguido, assim, a gente vai torcer muito por ele no Real Madrid. Você foi com quantos anos para lá? Eu fui com 25. Você foi com 25? 25. O Henrique está indo com... Ele vai fazer 18, né? Só pode ir com 18. É, você acha que ele vai chegar preparado? Ele não vai encontrar dificuldade. Não vai encontrar dificuldade porque ele já é, como eu falei antes, ele já é uma realidade, né? O Henrique, ele já está adquirindo essa experiência internacional, jogando pela seleção brasileira, já carrega o peso de ser um atacante da seleção brasileira. É um menino que hoje nós podemos dizer que ele é um craque. E você jogando ao lado de caras, como Vinícius Júnior, Rodrigo, se torna mais fácil. Imagina, eu cheguei no Real Madrid... Vai poder receber de tapete vermelho. Quem que te recebeu lá? Zidane, Beckham... Eu entrava em campo e falava assim, como que nós vamos perder? E tudo se torna mais fácil. A bola fica mais redonda, o gramado é diferente. E ele vai chegar no futebol onde é Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Você vê como está sendo o futebol, né? Cada vez está indo mais cedo para lá para terminar a formação. O Cecinho foi com 25, 26 anos, né? Agora o pessoal está pegando com 17, com 18 anos para chegar lá para terminar a formação. Por mais que hoje o Henrique, como o Cecinho falou todos nós aqui, é uma realidade para nós, futebol aqui brasileiro, eu acredito que para eles não é ainda uma realidade. O Henrique ainda vai ter que provar e passar algumas etapas para que ele seja o cara. Claro, vai mudar de patamar. Ô Veloso, você além de ter vivido vestiário como jogador, você viveu como treinador também. quando vai chegar um garoto assim, um cara novo e tal, como é que o treinador faz? Solta nas feras e vê como é que vai reagir? Deixa ele chegar, tem um cuidado especial? Como é que funciona? Eu acho que é o dia a dia, com certeza. Vai observar no dia a dia. O Abel fez isso com o Henrique também. Aquele negócio de ele tem que ir para a Disney. Tem que ir para a Disney. Vamos ver nos treinos, aí a cobrança do dia a dia, rendimento também. Mas eu acho que o que vai facilitar muito a adaptação do Henrique é ter o Vínio, o Rodrigo, o Militão, jogadores que vão estar do lado dele. Porque com certeza, quando ele chegar lá, ele vai ser abraçado por esses jogadores. Sim. E isso vai facilitar muito. Agora, dentro de campo, ele sabe se defender, né? O menino é fera. Ele é. Eu acho que na Copa, daqui a dois anos, que ele vai ter 20, ele vai ser uma das esperanças do futebol brasileiro também, para que a gente possa brigar por mais um título internacional, mais uma Copa do Mundo. porque ele é totalmente fora da curva. Ele vai ter 20 anos de idade na primeira Copa do Mundo. E é capaz de ser titular agora na Copa América com 17 para 18. Tranquilo. Eu colocaria de titular já. O Ronaldo e o Roberto Carlos deram uma força na hora de te receber? Na verdade, o Roberto foi um dos responsáveis pela minha contratação, né? Falando com o Luxemburgo, tudo. Mas o Ronaldo pegava no seu pé, né? Dava umas brincadas com você. É, o Ronaldo, ele me complicou, na verdade, me complicou nos primeiros treinos, né? Traduzindo tudo errado. Ah, é? Se bem que espanhol dá para entender legal, mas quando fala rápido, eu... E aí? Treinamento lá, tinha que marcar... Marcação pressão, ele falou que aquela bola chegasse nele para eu deixar ele finalizar. E aí eu deixei, o treinador começou a xingar todo mundo e eu não sabia o que estava acontecendo. Quem que era o treinador? Era o Lopes Caro. E aí o Roberto veio e falou, lindo, vamos, vamos, aqui não é Brasil, não. Eu falei, o Ronaldo falou para eu deixar ele finalizar. Aí ele traduziu, né? Porque é aquele trabalho de posicionamento, sabe? A bola começa nos zagueiros, passa para o meio de campo, quando chega nos quatro atacantes, aí o sistema... Então, o ataque do time reserva, o meio campo do time reserva, só faz a sombra. Quando a bola chega no ataque do time titular, que fica quatro contra quatro e mais um do meio campo que vem, né? Do time titular, você tem que marcar pressão. Então a bola rodava de um lado para o outro e o grave sem dando pancada em todo mundo. E aí o Ronaldo falou, olha, a hora que chegar em mim e você deixa que eu só vou finalizar e aí volta a bola lá no goleiro. E lá vai. Aí só viu o treinador jogando boné no chão. Hóstia! E a Roberto Carlos vem olhando. Tem que chegar a Madeira, pô. Eu falei, cara, o Ronaldo falou para finalizar a jogada a hora que chegasse nele para... A gente já vai falar dos presidentes dos vestiários. Quem que era o presidente do vestiário nesse time? Florentino Pérez. Não, o vestiário. Jogador, jogador. O presidente do vestiário. Quem é que mandava no vestiário? Ah, cara, ali... Que todo mundo falava amém, sim, senhor. Raul. Raul. É, Raul. Tava muito tempo lá também. É, muito tempo. Já vou falar de presidente do vestiário com você. Ô, Rafa! Ah, pois não. Você também quer participar com a gente e merece, porque você está deixando aqui a gente bem alimentado. Tem pergunta aí do grupo? Tem, bora. Para quem que é essa aí? Tem uma pergunta aqui que para mim é... É orgulho demais. Por quê? Porque é para o Douglas, né? Então vem de quem? Vem do meu pai, cara. Ih, olha lá. Ah, vem do seu pai? Vem do meu pai. Meu pai corintiano. Mas você torce para quem? Não podemos falar, senão vai atrapalhar lá com o Palmeiras. Cara, todo mundo já sabe. Eu posto direto nas minhas redes sociais. Corintiano que virou palmeirense. Corintiano que virou palmeirense. É muita cara de pau, hein? Sabe vender o peixe. É esperto. Não, mas é porque o Palmeiras tem um carinho muito grande para nós. Pessoal lá é demais. Manda aí a placa. Douglas, é o seguinte, cara. Meu pai, Fernandão, fanático pelo Corinthians e uma mensagem para ti aqui, tá? Oi, Douglas. Tudo bem? Aqui é o Fernando, pai do Rafa. Corintiano, roxo. Adorava quando você jogava no Corinthians. Fala uma coisa para mim. Você sente saudade daquela época que você jogou no Corinthians com o Ronaldo e outros caras? Tudo fera? E outra coisa. Teve um time melhor que você jogou ou não? Responde essa para mim. Essa aí é complicada. Obrigado pela pergunta, Douglas. Um abraço para o teu pai. Fernandão lá é... Fernandão, lenda. Lenda, ele é lenda. Cara, saudade dá. Obviamente, o cara sente saudade de... E ainda momentos que o cara consegue ganhar título. Nunca imaginei que ia jogar com o Ronaldo, por exemplo, né? Em 2008, na Série B, a gente sai de férias, conquista o acesso, o título, enfim, sai de férias. Pô, e aí eu vejo um programa de TV, ó, o Corinthians contrata o Ronaldo. Nem nos melhores sonhos o cara vai sonhar com uma parada dessa, né? Eu lembro que quando a gente chegou no dia da apresentação, a apresentação era três e meia da tarde e tal, duas e meia da tarde tava todo mundo lá já, pô. É mesmo? Todo mundo esperando. Aí ficamos parados, ele foi, cumprimentou todo mundo. E aí depois que tu vai convivendo com o cara, pré-temporada e tal, aí, pô, tu vê que o cara é extraordinário, né? Absurdo. Saudade dá. Dentro de campo nem se fala. Cara, times melhores que aquele, pô, aqui é quando o cara ganha fica marcado, né? É, marca, né? É, a gente tem aí na Libertadores de 12, o Mundial, aí eu tenho no Grêmio também, 16, que a gente tinha um baita time, então... Mas eu acho que o peso de jogar com o Ronaldo é algo... Não, não, aí marca mais. Marca mais. Aí é uma... Poxa, eu só vi o Ronaldo no videogame, é o que todo mundo fala. A gente via também, pô, não tinha como. Que tópico. É, legal. Sensacional. Depois tem pergunta pra eles aí, você vê com a galera aí do grupo como é que vai ser. Pode deixar que eu vou trazer pergunta pra cada um aqui. É, isso aí. Douglas, sempre tem o presidente do vestiário, né? O Ronaldo se tornou o presidente, vocês deram a presidência pra ele? Você é louco? Não, ele chegou, tá aqui, ó, tudo teu, organiza. Pô, tá maluco. O Veloso, no seu tempo, quem que era o presidente do vestiário? Era o técnico, era o Leão, o Leão não deixava ninguém mandar. O Leão não deixava ninguém crescer, né? Mas naquela época de 93, 94, o Palmeiras foi campeão paulista, campeão brasileiro, bi-brasileiro e bi-paulista, acho que o Sampaio tinha uma voz bem ativa porque ele era o capitão do time, então era o Sampaio nesse período, nesse momento. É, mas no Atlético Mineiro você foi presidente, eu joguei com o Veloso no Atlético Mineiro. Você jogou com ele lá no Atlético, né? É, ele era presidente. Era quem falava, né? Era após as reuniões. O Guilherme era o fazedor de gol e aí o Veloso tinha que controlar, nós segurados, sim, nós segurados. Quando eu chego no Santos em 2009, aí tinha Fábio Costa, Fabão. Esses caras já estavam mais... Já tinha, né? Aí chegou o Giovani, que aí o Giovani já comandou, aí logo em seguida veio surgindo o Neymar, Ganso, o pessoal já foi, já foi tendo mais voz dentro do elenco. E essa molecada que subia era meio folgada. Demais. Neymar, Ganso, É, tá louco. É, Neymar, Ganso, André. Aí em 2010, cara, quando começou realmente aquele time com o Dorival, aí, meu, onde que a gente ia, era o aeroporto lotado, os estádios lotados, o time começava a jogar, golear. A gente sofreu com vocês em 2010 lá no Sul. Copa do Brasil, 2010, primeiro, era oitavas ali? Semifinal. Semifinal. Era Marquinhos, do Havaí, aqui, Wesley, Neymar, Ganso. E o André, às vezes, o André, agora eu acho que quem teve mais presidente de vestiários foi você, né? Porque você teve também o Rogério Senne. É, ele já era treinador, presidente, era tudo, capitão. Alguém batia de frente com ele, não? Não. Não. Você caía, né? Só um cara que quis bater de frente com ele, o Adriano, um volante, que jogou na portuguesa. Ficou um dia só, né? O cabelo pintado. Ele não jogou mais. Ele tinha o cabelo pintado, não era? É. E aí? E aí não jogou mais, né? Sério mesmo? É. Porque o Rogério Senne, quando o time estava perdendo, aí ele saía mais da área, pegava a bola, batia a lateral, queria ir, bater falta, ao invés de bater pro gol, cruzava. E aí reuniu, o treinador reuniu, e falaram que não estava concordando com isso. E aí, perguntaram se alguém tinha alguma coisa contra, e esse Adriano levantou e falou, não, porque eu não gosto. O Rogério fica falando que eu chuto fraco, que o meu chute, eu tenho uma mofa, confada no pé, tal, tal. E aí o Rogério Senne levantou e falou assim, olha Adriano, me desculpe, cara, mas isso daí é uma maneira de brincar, né? Então, um amigo seu, o Luiz Fabiano, fica te zoando aí, tudo da hora, tal, tal. E aí ficou esse clima chato, né? E aí, tadinho, não jogou mais também. Eu acho que foi psicológico também. batendo de futebol, que é uma pessoa errada. Na escolha dele, na escolha, é o Cicinho. É o Cicinho, é o outro. Não dá. E teve também o Totti, na Roma, que esse, cara, é uma lenda, né? O cara só jogou pela Roma, só que o Totti tem uma, acho que é uma grande diferença para qualquer jogador do mundo, porque ele consegue falar não para o Real Madrid. Ele recusa o Real Madrid para ficar na Roma, pela paixão que ele tem pela Roma e tal. E eu, narrei a despedida dele, o último jogo dele no São Tiago Bernabeu, em que o torcedor do Real Madrid aplaude ele de pé quando ele é substituído. O Totti, é assim, teve uma cena muito, assim, difícil ali de administrar, que foi um jogo que nós perdemos para o Atalanta em casa, no Olímpico, e a Rosela Sense, que era presidente na época, entrou no vestiário e apontou o dedo na cara de cada um falando que a gente não era homem. E todo mundo ficou, assim, pasmo, né, com aquela situação. E aí o Heinze, o Heinze, zagueiro argentino, na hora que ela saiu do vestiário, olhou para o Totti e falou, e aí, capitão, você não vai falar nada? E aí o Totti falou assim, pô, vou falar o quê? Ele é presidente, nós estamos perto da zona de reabaixamento, ela está pagando nós. E aí ela voltou e falou, e outra, vai todo mundo para a concentração, viu? Enquanto não ganhar, não sai da concentração. E aí ele ficou quieto, a postura dele foi ficar quieto, tal, tal. O Heinze não jogou mais também. Né, ele falou, ó, se vocês quiserem a abraçadeira de capitão, está aqui. Então ele não era um cara de falar. Apesar de ser capitão, ele era mais, mais na dele. Qual foi o maior líder que vocês viram no vestiário? Eu vou de Rogério Senna mesmo. Douglas. Pô, difícil, hein? Cara, eu vou ficar com o Fábio Santos, porque ele era um cara que conseguia ajudar as pessoas. Até o fim de carreira agora, ele fez muito isso. então eu fico com o Fábio. É um nome interessante. Veloso. Sampaio foi um bom capitão. Eu vou falar um cara que jogou comigo, cara, o Lugano. O Lugano era um cara, você pegou ele, é chato, realmente, cobra. O cara profissional também, agora era chegar cedo para treinar, o cara gosta muito dele. E o Lugano, se precisasse chegar junto, chegava também. Ele só chegava junto. Não tinha outra opção? Não, Lugano não tinha freio, não. Não tinha, né? Você tinha que ver quando ele chegou no São Paulo. Ele chegou no São Paulo e não sabia muito de jogar futebol ainda. Né? Não. É, não. É, não. É, não. Ele até fala, né? Ele veio, era uma pancadaria, ele, o grafite, que eu nunca vi um negócio daquele lá. A gente ficava com medo dos dois, porque ele veio e aí todo mundo falava, ah, jogador do presidente. É, é. Porque o Lugano chegou, ainda não tinha tantos recursos. E aí, no primeiro treinamento dele, era só pancadaria. Falando, de onde saiu esse gringo? E ele, com a personalidade dele, com a liderança dele, ele mesmo fala, né? Quando ele chegou, ele falou assim, olha, a única maneira de eu ficar aqui vai ser através da vontade. Porque futebol, os caras são melhores que eu, os que tem aqui. E aí, começou a pancadaria. Daqui a pouco tem um quadro. Lá vem. Não, mas é de boa. Fica tranquilo. Sabia, né? O último desafio que teve, eu não fui legal. Não precisamos. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos deixar ele ganhar. O Veloso chegou pra mim e falou, nós vamos falar sobre o desafio dos embaixadores. Claro, né? Falei, claro que vamos. Claro que vamos. O Rafa, tem pergunta pro Edu também? Tem, e eu vou falar, foi só falar que o meu pai tava mandando mensagem, adivinha. Ah, é? O WhatsApp tá bombando aqui. É mesmo? Rapaziada, tá mandando um monte de áudio. Vamos lá, então, pro Edu. Essa aqui, cara, eu acho que é polêmica, hein? Fala, Edu. Beleza? Aqui é a Mauri. Você que jogou nos quatro grandes clubes do estado de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e no Guarani, eu gostaria de saber, com quem você fez a melhor dupla de zaga nesse tempo? Polêmica, hein, papai? Os quatro grandes de São Paulo, será que... Foi bem, hein? É. O que é esse cara aí, Rafa? É o grupo da resenha, o Mauri, resenha do Rafa, cara. O Mauri, o Mauri, abraça, Mauri. Tá maluco. E é uma pergunta, cara, bem difícil de responder, sabe, André? Porque muita gente pergunta, né, com quem você jogou, melhor dupla? Você carregou vários nas costas. Não, eu acho que eu ajudei e fui ajudado. Tá. Eu acho que ali, você não é sozinho, né? Acho que o que, de repente, marcou, quando você ganha título, né? Sim. E joguei mais tempo também. Por exemplo, eu e o Durval, a gente jogou bastante tempo no Santos, né? Foram seis títulos juntos. Então, isso acaba marcando, né? Eu acredito, pelos títulos e pelo momento, né, foi eu e o Durval. Mas, pô, joguei com o Lugano, eu joguei com... Comecei com o Marcelo Souza, com o Sorley, lá no Guarani, no Guarani, né? Eu falo Guarani porque eu tenho um carinho muito grande por causa do... Comecei ali de Badaquibancada, então, cresci oito anos ali. Um só. Um? Durval. Durval. E é bom que é uma dupla de zaga risonha, né? Não, o Durval esquece, Léo. Todo mundo bem humorado. Nunca sorriu na vida. Contando piadas. E aí, eu só tinha que falar por ele aí, né, cara? Eu não abri a boca pra nada. Pô, Durval, fala com os caras. Tranquilo, xinga os caras. Os memes do Durval são maravilhosos porque não tem um sorriso, né? É, o Durval bravo. Durval alegre. Durval feliz. Durval. Ó, nós vamos fazer o quadro tradicional. jogou mais ou menos que, só que não é você que vai responder se você jogou mais ou menos que os outros três que vão responder. Que legal. Então não é pra ficar na amizade só, é pra responder. Reagiu falando. O Edu, pra vocês responderem, aí você concorda ou não? Jogou mais ou menos que o Gil? Pô, o Gil é parceiro. O Gil? Pode falar. Os três juntos? Jogou mais. Jogou mais. Jogou mais. Jogou mais. Você jogou mais que o Gil? É mais partida. Eu não sei. Ganhou mais. Joguei. O Gil jogou 900 jogos comigo. Não, ele jogou mais do que eu, partida, sim. Mas eu acho que de jogo mesmo, títulos, currículo, foi eu. O Alex do Santos. O Alex, carequinha do Santos. O zagueiro. Quem jogou mais? Edu jogou mais. Edu? Ah, eu vou ficar com o Edu, pô. Edu, você não vai ficar só com o Edu. É parceiro, pô. Eu acho que o Edu era mais técnico que o Alex. Isso eu acho que era também. Que o Gustavo Gomes. Boa briga, hein? Boa briga. Você só tá colocando o cara bom de bola, rapaz. Ué, mas você é bom também. Vou colocar. Eu fico com o Edu. Eu tenho uma caramba, uma carambada de brasileiro aí, não sei o quê. O Gustavo Gomes, já estamos falando de quatro, três, quatro, quatro. Pra cá, eu acho também, isso é um cara que se é diferente. O Gustavo força, eu era mais técnico, mas, é, poxa, seria uma dupla boa. Eu acho que encaixaria bem, igual jogou eu, Lugano, Lugano mais força, o Bilbao a mesma coisa. Complementam, né? Que o Clebão. Você jogou com o Clebão. Joguei com o Clebão. É a mesma comparação, força, o Edu é técnico. Que o Arboleda. Ah, Edu. Edu. Edu fácil, né? Edu. Que o Lugano. Edu. É eu, pô. Ah, o Lugano era até volante. Edu era mais validade. Fala naquela frente, um pouco. Não, não, é mais zagueiro. Que o Fábio e o Luciano. Você precisa responder mais. Ah, o Fábio era bom também, Que o Fábio e o Luciano. Começamos juntos, hein? Eu no Guarani, ele na Ponte Preta. Oh, tem que Campinas revelar mais pra caramba. Alô, Campinas, nós precisamos revelar mais. E o Edu, o Fábio, Edu. Edu. E pra encerrar, que o Gustavo Henrique, aí não. Não, não, aí. O que que é Gustavo Henrique? Meu amigo, começou comigo. Ah, tá. Ele foi meu juvenil, foi bem cá, eu continuo. Tô tentando trazer a memória aqui. Você tem muito futuro. Aí agora comigo que vocês põem Maicon, Cafu. Aí, ó, moleque. Só tem cara boa, mas ainda tão falando de 10, aí é fácil, pô. Zagueiro é a minha boca, zagueiro é o seu rival. Vamos lá com o Cicinho. Então, é o que você pediu. Salgado, Ticotão. Vamos começar. Cicinho ou Cafu? Ah, não dá. Cafu. Cafu. É injustiça. Cicinho ou Fagner? Cicinho. Cis. Gosto muito do Fagner, mas o Cicinho. Cicinho ou Arce? O Arce só cruzava a gente, vai, pelo amor de Deus, sou eu. É verdade, é o Cis. Cicinho. Meu pai falava, faz igual o Arce, cruza do meio de campo. Meu pai falava assim. Ele cruzava do meio de campo. Cicinho mais completo. Cicinho. 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 Cicinho ou Iucinho. Aí os caras estão de sacanagem. Não, aí não. Esse cara está de sacanagem. Essa é a produção que é São Paulina. É porque o Iucinho não ganhou título. Eu fiquei marcado no São Paulo por questão do título. Mas se você for pegar jogador para jogador, esse Iucinho. Não, ele era mais... Ele jogava futsal. Ele era mais habilidoso demais. Você é louco. Sincero do Palmeiras. Você não é uma pelada. Você quer o Cicinho ou Iucinho? Eu fico contigo, Cicinho. Eu fico contigo. A idade vai batendo, ele está só... Ele só vai por dentro agora. Cicinho ou Alessandro? Que jogo com você? Pô, o Guerreirinho é pica, mano. Alessandro nunca jogou na seleção. Você foi cantando o Corinthians. Calma. Eu não quero trazer confusão. Vai que você pensa em votar. Você está certo. Você tem que... Se sim ou... Seleção hoje ainda. Se sim ou Danilo. Não, o Danilo não anda num trieiro no meio do mato. É 10 para as duas, gente. Olha o pé dele. Eu vou responder depois dessa. É, não. Ele joga até zagueiro hoje. Isso é você. É o zagueiro hoje. Para encerrar, Se sim ou Michel Salgado? Nossa, está doido. Eu cheguei lá e fui para o banco, filho. Deixar o Salgado. Se sim, eu faço. 10 minutos de jogo e estava com a roupa tudo suja. E os caras querendo que eu desse carrinho. Falei, não. Então eu vou pegar um de hoje para encerrar mesmo. Se sim ou Rafinha? Rafinha. Rafinha jogou mais que eu. É mesmo? Rafinha jogou mais que eu. Olha, de todos, foi o que você... Não, Rafinha jogou mais que eu. Carreira dele, assim, e porque o Rafinha falou não para a seleção também. Senão ele teria tido uma carreira brilhante na seleção. Fui Rafinha. Vocês concordam? É. É isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos, Douglas. A sua também foi... Lá vem, para mim, não tem. Não, vou deixar você por último. Veloso ou Everton? O Everton é meu irmão, amigo, mas fico com o Veloso. Nossa, a comparação vai vir pesado o negócio também, né? Porque nós estamos falando com as mãos. Com as mãos... Ah, não, é. Não tem para ninguém. O Everton é bom com os pés, esses negócios, que na época também não trabalhava com os pés. Ah, não usava. Agora embaixo da... Ali não tem não para ninguém, não. O Everton ou o Fábio Costa? O Everton não, eu. O Veloso, velho. Eu não quero o Veloso mesmo. Veloso ou o Fábio Costa? Pô, está me tirando até da comparação. O Veloso, Veloso. O Veloso. O Fábio, né, ali no Santos, fez ali ido e tal, mas o Veloso... Eu estava fazendo uma semifinal para chegar na semifinal. É... Veloso ou... Aqui vai ser... Veloso ou Marcão? É, essa aí eu vou botar no Marcão para facilitar para eles. O Marcão é pétalo, vai. O Marcão é pétalo, vai. Mas só virou titular porque você se machucou. Pô, eu machuquei em Libertadores. Só virou titular. Bateu o tamborzinho, o Marcão bateu o tambor. O Marcão ligava o ar-condicionado no último, não saia do carro. Não, não. Não largava lá. Aí, viu? Não largava lá. A gente não sabia, pô. É, ligava o ar no último e, ó, deixava eu lá. É, Veloso ou Cássio? Aí é difícil, né? Não, o Cássio campeão do Luz também. O Cássio foi... É, né? O Cássio foi um monstro também. Dois grandes jogadores. Eu vou pegar mais do seu tempo agora, Veloso. Veloso ou Ronaldo Giovanelli? Eu vou no Veloso. Essa é boa, hein? É? Essa é boa. Acho que até hoje... Vocês tiveram muitos clássicos. É muita rivalidade, né? O período que o Ronaldo jogou no Corinthians, eu joguei o tempo todo no Palmeiras também. E ele estreia no Corinthians e Palmeiras, hein? O Ronaldo... Primeiro jogo do Ronaldo como titular do... Não, foi contra São Paulo. Foi contra São Paulo? São Paulo. Isso, contra São Paulo. O Ronaldo só era mais louco, né? Ah, bem mais. Veloso e Rogério Senne. É, aí a carreira da história do Rogério, né? É, briga... Pô, tá colocando cada uma também, velho. É, mas é que goleiro... A gente teve... Teve bastante cara de goleiro. Mas é isso que colocar o Veloso e o goleiro de hoje é só o Veloso, hein? Então, Veloso e João Paulo, hoje. O Veloso. 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 Eu também. Ó, Veloso e goleiro da Seleção Brasileira aí, Rafael. Ah, Veloso. Se o lugar sojo já tá na amarelinha também. Então, você ia estar com a camisa da Seleção, não ia? Sim, ia estar. E olha que nós temos uma geração de goleiros que não é pior, não. Não, é pior. Não, de goleiros. A gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos... Ih, mas o Veloso teria vaga hoje na Seleção, sim. Bom, agora chegou a hora dele. Vamos pro Douglas, né? Isso, meia. O nosso grande... Deixa eu ver o lá. Nosso grande lanterna do desafio dos embaixadores. Posso ficar fora do enquadro aqui? Cara, você... Douglas, a gente vai falar... Você foi a nossa decepção no desafio. Eu espero que você agora... Não, não é. Eu só fui ajudar os caras, entendeu? E aí... Ele é da casa. Acabei sendo zoado. Já vou começar já esquentando o negócio. Douglas ou craque Neto? Rapaz. Você tem que responder. Eu não vi o Neto jogar direito, velho. Então, pra mim... Eu acho que o Neto fazia mais gols que eu. Eu era o cara do passe. Eu preferia a assistência do que o gol. Então, acho que o Neto fazia mais gols. É, se eu vou no Neto. Tô perdendo o prêmio. Se não, amanhã... Pô, passa na RH. Se não, amanhã já não tô fora. Passa na RH. Pô, veloso. Cabelo de boneca. Douglas ou Valdívia? Ah, eu. São os outros que... Valdívia jogava demais. Eu gosto do estilo mais do Douglas. Valdívia era bom, hein, mano? Valdívia era mais... Douglas ou Garro? Não, Garro não é amarra minha chuteira. Não. Não amarra essa chuteira. Tá vendo? Não tá tão duro assim, não. Tá crescendo, tá crescendo o Garro. Tá indo bem, mas é aqui. Douglas ou Juliano? Juliano do Santos? É? Não. Douglas ou Diego Ribas? É, o Diego teve uma carreira lá fora. Quero saber quem jogou mais. Pela carreira, Diego. Qualidade, eu. Agora vou dificultar um pouquinho aí. Vamos Douglas ou... Vocês que respondem. Rafael Veiga. Pela característica, eu falei de meia mesmo, o Douglas faz mais essa posição. Fala aí, Veloso. Dá uma hora também. Fala aí sim. Não, Douglas. Quando é vocês, eu falo. Eu tô falando. Você. Você não falou. Você, mano. Nós estamos falando de três anos. O cara tá jogando. Você jogou a vida toda. Ramiz Rodrigues. Não, pelo amor de Deus. 70 milhões de vezes do outro. Sabe o que é amigo do Ceci? O Ramiz Rodrigues joga com o meião molhado, pô. Já viu ele correndo? Tá com o meião molhado. Não tá? Tá pesado. Jogou o Copa do Mundo. Fez gol mais bonito de Copa do Mundo. Ah, mas só vivem disso. Ele não conseguiu jogar na Arábia quando os caras não sabiam jogar bola. Passou no Real Madrid, no Bayern. Não, ele passou. Ele passou. Só passou. É, ele não jogou. Na Arábia ele entrava a sete minutos, gente. E o futebol ainda os caras não sabiam. E pra encerrar, Douglas ou Ganso? Ah, o Ganso era brabo também. A característica é parecida, hein? Os dois. O Ganso há muito tempo não joga de meia, né? Tá jogando um pouco mais recuado. Mas o Ganso... Deu sequência, né? Não deu sequência. A lesão acabou com ele também, né? Ele se desmontou como um fenômeno, mas... Tanto é que em 2010, não se falava tanto do Neymar na seleção, e sim do Ganso. Ganso, hein? Aí teve a lesão... Foi contra até o Grêmio. Foi lá o jogo do Brasileiro. Machucou o joelho. Se machuca lá e fica um tempo fora, né? E volta na Libertadores de 2011 contra o Serro. E volta e vou te falar, ele come a bola naquele jogo contra o... Serro. Que o... O Neymar tava expulso. O Neymar tinha sido expulso e o Santos precisa ganhar... Ganhando 2x1. Lá. É. Tem que lembrar disso aí. O Ganso realmente, e agora, campeão da Libertadores. Ô, Rafa, tem a do Cicinho aí? Tem. Uma carninha do Cicinho. Enquanto o Rafa traz aqui o áudio do Cicinho, o que aconteceu com você? Eu? Senhor. Senhor, no desafio dos embaixadores. Pensa enquanto o Rafa faz a pergunta pro Cicinho, porque você vai ter que se explicar, velho. Eu, eu, você me ferrou. Sério mesmo. Você não postou em mim. Não, pô. Eu coloquei minhas fichas em você. Eu pensei comigo. Pô, Veloso, cabelo de boneca. Veloso, veloso. Não pode ser, não. Veloso, Veloso. É do zagueiro. É, pô, goleiro. Não vai nas habilidades. É do Dracena. Zagueiro, não. Zagueiro, vai. Aí, Cicinho, bacana e tal, mas... Cruza bem. Cruza bem. Só que na categoria, na catega, vai ser o Douglas. Você vai ter que explicar melhor. Não, vai. Tudo certo. Rafa. Se lascou, hein, Douglas. Cicinho, recebi várias mensagens aqui de vários São Paulinos e tem uma aqui que eu acho que você vai gostar, hein, cara? Cicinho, conta aí pra nós, mano. Como é que ficou aquela partida lá naquele gol antológico, aquela goleada do São Paulo no 5x1 contra o Corinthians? É verdade mesmo ou pediram pra tirar o pé? É aí em cima do Corinthians, hein? Cara, mas você mandou essa mesmo pra ele? É, ué, no peito, né? É, sacanagem, hein? Naquela época lá caiu ponte, caiu passarela, né? Passarela é treinador, caiu tudo. Derrubamos tudo. E realmente aconteceu. O Carlos Alberto, ele tava 3x0. Ele foi no Júnior e pediu pra dar uma segurada. É, mesmo? Porque o Júnior não entendeu muito bem, né? Ele falou, vou tirar o pé não, papai. Tira o pé não, papai. Que fase. Entregou mesmo. Você viu? Entregou. E o Corinthians tava numa fase conturbada e a gente tava jogando por música, né? E fizemos 3 gols assim, rapidamente. O Carlos Alberto fez até um gol contra, né, nesse jogo. Depois parece que ele fez um gol de pênalti. Foi 2005? Foi 2005. Foi 5x1 no Pacaembu. Brasileiro de 2005. É. Esse jogo aí, eu tava falando com um amigo meu, tem um negócio de inteligência artificial também, analisando esse jogo. É uma moda, hein? Rafa, obrigado. Imagina. É, tá bom, hein? Tá bom aí? Tá gostoso? O copo tá cheio aí? Tá, sempre. Que de copo você é bom. Olha o tamanho do seu copo também. Eu também sou, mas eu não entrei no desafio. Eu não entrei no desafio pra passar vergonha. O que que aconteceu? Não, mas, André, aí também você tá menosprezando o nosso, né? O que a gente deu frio, entendeu? Não, 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 você tem razão. É mérito dos caras também. Inclusive, o que vocês fizeram foi o quê? Deu uma grata surpresa lá. É, mas assim... Deu um jogo de copo nuveloso que o Velasco foi lá do... Você, Edu, você era a quarta força. É cartão amarelo ali. Você era a quarta força. Agora, o senhor chegou e chegou bem pra levar o título. Sim, claro. Você, o que que aconteceu? Eu fui generoso demais, pra ser sincero. Vou te falar, quem assistiu o desafio sabe que na hora do pênalti. O pênalti realmente eu errei. Eu vou deixar aqui, inclusive, os seis episódios aqui do desafio. É, assistam, por favor. Tá na descrição aqui e tal. Cara, tá muito bom. Sério mesmo. Tá muito bom. Cara, e era um Pedro Certezas no gol. E aí eu falei, pô, eu não vou sentar uma porrada nele, né? Mas deu vontade. Eu falei, não, não vou. Pô, eu tenho certeza que não vai cair. Não tenho nem noção. Eu fui bater o pênalti devagarinho e peguei errado no pé. Pegou aqui no ossinho aqui e ela saiu, pô. E aí eu fiz de conta que, né? Meti o Miguel aqui. Ah, tô zoando. Não, mas o pênalti eu errei realmente. Aí o resto... Quer dizer, vocês crucificaram o pato lá aquele dia. Valeu nada, né, irmão? Isso é bicho, pô. O bicho era, porra, grande, tá maluco. Você foi uma grande surpresa, Veloso. Parabéns. Fui bem, fui bem. Se tivesse um VAR ali, não... Tem uma sabotagem. Tem dúvida. Eu tenho uma reclamação. Eu também tenho. Várias. Pô, mas você ganhou. Fica quieto, pô. Fica quieto, Textor. A última, o CC1 passou, porque a gente valia 100 pontos, o dobro do negócio, para a resposta lá. Pô, mas é a regra do jogo. É errado isso aí. Onde tá errado? Errado tá o Veloso, que falou NASA. NASA na hora de chutar para o outro. Mas o NASA jogou. Só se for a NASA. É NASA. É NASA. Não, é NASA. É NASA. É NASA. É que você também não tinha... Você é que já também é. Não, eu não era nascido, mas pra mim era o NASA, pô. Cara, você pode chamar NASA? É NASA. O NASA jogou no Vasco. É, pô. E aí... Pra mim era NASA. E aí, quando eu vi o episódio, eu falei, cara, N era jogador com a letra N. E aí ele vai buscar no... Pô. NASA. E aí eu falei, pô, negócio de foguete, negócio de... Pô, Narciso, tudo bem, né? É, mas lá no Vasco, quando o Vasco, pô. E o pior é que ainda me machuquei naquele chute lá ainda. Não, e o Edu respondi errado e ia chutar. Pô, mas que negócio é esse? O Edu deu um jogo de pôr. Você tá agredindo, pô. Não, mas teve um... Agredindo, teve um... Não, eu me protegei a bola. Ele tinha que ter uma... Foi por ele, depois daquela época eu pudei, eu senti a coxa. Eu senti a coxa. Foi fazer tratamento. Cara, mas ficou muito bom. Quem puder acompanhar aí, acompanha, porque realmente ficou sensacional. Vamos falar rapidamente de treinadores, porque você, Edu, quem mais foi treinado pelo Dorival? Você. Eu. Você, Douglas. O que vocês acharam do Dorival na seleção brasileira? Pô, quem trabalhou com ele sabe o tanto que ele é cuidadoso nas coisas. Ele é o cara que pega o cara titular e o cara reserva, ele trata igual. Entendeu? Ele dá essa atenção, então ele consegue ganhar os caras assim. E é o cara que faz o simples, né, André? Então, assim, pô, ele chegou na seleção, aí quando ele chega ele organiza, né? Aí tem entrevista do Danilo, o Danilo fala, pô, o Dorival chegou e botou todo mundo no seu devido lugarzinho e tal. Se você pega o Flamengo, que ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, brasileiro e Libertadores, aí troca ele no final do ano, que ninguém sabe como que aconteceu, e aí depois vem pro São Paulo e faz um grande trabalho no São Paulo. Então, eu vejo assim, o Dorival no dia a dia é um cara excepcional. E aí tem o Celso, que é o preparador físico dele, que ajuda, incompleto o outro, sabe? Porque o Celso conversa com os jogadores, passa pro Dorival, o Dorival também, pô, foi jogador de futebol. O Dorival é um cara, meu, sensacional. Torço muito pra que ele consiga fazer um grande trabalho na seleção. E, na minha opinião, a seleção brasileira acertou. Eu vejo que hoje, essa geração, diferente da sua, conviveu melhor, talvez, com técnicos linha dura. E hoje, essa molecada que tá antenada em outras coisas no mundo, talvez o estilo do Dorival seja mais adequado. O paizão, o cara que é mais, né, que consegue deixar um clima melhor. Acho que a grande mudança, muita gente fala da dinâmica do futebol, da velocidade, da forma de marcar, enfim, das mudanças que aconteceram, essa foi a maior delas. Porque hoje o atleta tem contrato de cinco anos, o treinador tem um, dois. Então, quer dizer, qualquer problema que acontecer, a troca vai ser do lado do treinador, não vai ser do lado do jogador. Hoje em dia, né, Cicinho, dependendo do que o treinador falar com o jogador no vestiário, o jogador vai no empresário dele, vai no... e fala, ó, não trabalho mais com esse cara. E a corda vai arrebentar do lado do treinador. Esse é o grande problema, né? O treinador não tem mais aquela voz de... aquela voz ativa. Exatamente por causa dessa questão dos atletas mimados, né? Tem costa larga com o presidente, tem presidente que é amigo de empresário, e vai sempre sobrar pro treinador. No futebol brasileiro, infelizmente, não tem trabalho perfeito, né, da questão do treinador. Você vê que começa um campeonato paulista, um campeonato estadual, digamos assim, um time grande perde três jogos, já começa a cogitar trocar de treinador. Então, não tem... que trabalho que vai dar certo a curto prazo. Então, é muito difícil ser treinador no Brasil. Só pra encerrar o assunto do Orival e falarmos de outros treinadores que poderiam estar aí, Edu, você jogou na Europa muitos anos, lá em Portugal, por exemplo, que é a nossa língua portuguesa, você não fala que é o treinador da seleção portuguesa. Ele é o selecionador, porque o cara tá lá selecionando os melhores jogadores, ele vai mexer o menos possível no que cada um faz no seu time, pra falar, ó, tá aqui, ó, vocês sabem fazer isso, vocês sabem fazer isso. Então, ele seleciona os melhores e bota pra jogar. Eu acho que talvez isso facilite agora uma seleção mais simples, porque a gente vem de uma seleção do Diniz, que não... tudo bem, não teve muito tempo, mas não deu certo. Eu acho que o fazer o simples hoje tá muito mais difícil do que fazer o complicado, o complicado, porque às vezes as pessoas querem complicar muito, é muita questão de tática, é muita questão, sabe, do jogador fazer um monte de coisa. Cara, vem cá, você é zagueiro, você tem que saber se posicionar, você tem que saber aonde que tá o seu lateral, e aí eu coloco também um pouco a culpa também nos jogadores. Hoje, se você entrar dentro de campo, André, todo mundo aqui sabe, ninguém abre a boca com ninguém, cara. Hoje o jogador é difícil falar um com o outro dentro do campo. Vocês viram isso aí, vocês ficaram na beira do campo agora no Paulistão. Entendeu? De orientar, ô, pega o André, tá aqui, tá errado, cuidado com suas costas, ó, cuidado, toca... Ninguém fala, e até mesmo entre eles não tem essa coisa assim de não querer expor o cara dentro do campo na hora do jogo. E todo mundo falando assim, né, e todo mundo... Então ficou muito difícil, eu acho que ia ter muita dificuldade agora pra lidar, porque eu cobrava, eu aceitava ser cobrado também, e acabou o jogo, meu irmão, acabou, somos amigos, o importante é o time vencer. Pra gente encerrar, quem que vocês acham que eram os caras aí, junto com o Dorival, a bola da vez? Pra mim a bola da vez seria o Abel, de fora, né? O Abel do Palmeiras. O Abel do Palmeiras seria, pra mim, a melhor e principal escolha. Pensando no treinador brasileiro, a bola da vez realmente era o Dorival Júnior. É? Sim. Pra mim era o Dorival. Dorival? Dorival ele não seria surpresa, e eu gostaria de ver também o Renato Gaúcho. Então, eu ia perguntar, você não foi treinado pelo Renato, né? Não. Mas você gostaria de vê-lo? Eu gostaria, exatamente porque nós estamos falando de seleção brasileira, e seleção brasileira, exceto Copa do Mundo, período de Copa do Mundo, a seleção brasileira não tem um período longo de trabalho. Por exemplo, o Abel, ele precisa de um tempo maior pra treinar, pra criar um time, digamos, competitivo. Vai ter até a Copa do Mundo, a Copa América. Exatamente. E aí, já o Renato Gaúcho, naquela maneira dele, boleira, próprio Dorival, que curto espaço de tempo no Flamengo fez excelente trabalho, São Paulo já iniciou dessa maneira, e na seleção brasileira já está iniciando assim. Então, são pessoas, tanto o Dorival quanto o Renato Gaúcho, que eu acredito que lida melhor com esse pouco espaço de tempo de treinamento. Então, o Abel, eu acredito que seria o melhor nome, mas, assim, se tratando de brasileiro, acertou no Dorival, mas se fosse o Renato Gaúcho, também gostaria. Quando eu trabalhei com ele, em dois momentos, que o clube estava no momento ruim, o time estava no momento ruim. Então, assim, questão de dois, três jogos, ele consegue tirar de você, te dar confiança. Então, ele consegue te transformar, pô, na resenha. É mesmo? É, ele vai te levando, vai te mostrando. Então, ele consegue tirar isso do cara em pouco tempo. Tirando o Abel, né, mas falando de treinador brasileiro, depois o Dorival, acho que seria ele. Ô, Rafa, eu acho que tem pergunta pro Veloso pra gente encerrar aí, né? Pra gente encerrar o papo. Mas o churrasco, ele vai longe. Aliás, tá dando show o nosso Rafa, coisa linda. Pergunta boa, acho que foi pro Sissi, né? Foi mais molinha, né? Será? E essa aqui é de um palmeirense fanático, hein? Ah, então é mole. Vamos lá. Veloso, que é o Juliano, sou palmeirense, te admiro muito. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, se você tem saudade da época que você jogava bola, que você tava nativa como goleiro, se tem, de vez em quando, você sonha, se você gostaria de voltar no tempo. E a outra coisa, como que é trabalhar com um corintiano neto, que deve te encher o saco o dia todo? É ser campeão. Bom, primeiro que o Juliano pergunta de sentir falta, né? Eu sinto muita falta até hoje. Mas você sonha? Sonho até hoje. É mesmo? Sonho muito que eu tô treinando ainda, que eu vou jogar, que vai ter jogo. Olha que loucura. Até hoje sonho muito. É mesmo? O futebol me faz muita falta. Deixa eu só fazer um teste aqui. Você já sonhou com um barril de churrasco? Esse momento aqui é muito forte. Então ele acorda e já tá lá. O barril de churrasco já tá pronto. Mas eu sinto muita falta. Agora, outro de trabalhar com o Neto, cara, o Neto foi que me descobriu, me deu essa oportunidade de estar aqui, né? De estar trabalhando na TV, de estar falando de futebol. Como eu disse, como o futebol me faz muita falta mesmo, trabalhar na TV e ter a oportunidade de acompanhar os jogos e estar falando de futebol diariamente, me preenche um pouco esse vazio que o futebol deixou. Mas eu tenho certeza que nada vai me preencher como o futebol fazia. Porque era meu sonho de criança ser jogador de futebol. Obrigado. Eu acredito em todos aqui, mas... Obrigado, Rafa. Eu, assim, não sinto falta de jogar. É claro que pegar esses finais de campeonato, essas coisas assim... Estádio cheio. É, aí, pô... Agora, dia a dia, assim, com relação a treino, essas coisas, não sinto falta. Uma, porque eu tive quatro ligamentos cruzados, rompi, operei, judiei muito do meu corpo. Às vezes as pessoas me chamam para jogar e falam, obrigado, posso ir. Mas só para resenha. Mas para jogar é muito difícil. Se eu não fosse um jogador de futebol, Charles Miller, muito obrigado. Você também era daqueles que dormia com a bola. Não, eu gostava muito, gostava muito mesmo. Até pela condição, não tinha condição de ter um carrinho, né? O mais baratinho era uma bola que a gente ganhava, então... Mas como Edu, não me faz falta, não. Não? Não. Viver um futebol é gostoso, assim... Não, assim, esses bastidores aqui, eu curto. Eu também, agora... E acho até mais fácil cornetar. Agora, gente, a gente não perde mais, a gente não fala. Você tá doido, Veloso? O Veloso quer voltar, você é louco, Veloso. Eu sinto falta de treinar. Tá bom demais, mano? Eu sinto falta de treinar, de jogar, de viajar, de concentrar. Você é louco! Esse Veloso não bate bem da cabeça. Você tem que virar preparador de goleiro, pô. Você não gosta, eu não gosto. Bom, então a gente vai fazer uma vez por ano o desafio dos embaixadores para você poder matar a saudade. Vamos lá, o nosso último quadro. Pranchetinha tá aí do lado de vocês, tá ali na sua mesa, com caneta, tudo certinho. Nós vamos fazer o seguinte. O que é isso? Vocês vão desenhar o ídolo, o jogador que vocês mais gostaram na brincadeira. A brincadeira vai ser a seguinte. Quem tem mais... Eu vou fazer algumas perguntas para você. Quem tem mais litros de chope consumidos na vida? Vocês vão responder... Quem? Não, não, não. Mas essa foi só uma pergunta genérica. Não, sei, mas só para deixar claro. Ele já se aposentou. Corta-se daí. Ele já se aposentou. Ele já se aposentou. E aí, vale ponto, tá? Vale ponto para a resenha dos embaixadores. Você pode virar ainda. Não, não, não. Acabou. Foi finalizado. Vamos deixar o Douglas ganhar. Vale mil pontos. Vale mil pontos. Primeira pergunta. De vocês quatro, tem que responder rápido, tá? Rápido. Não pode ficar... Pelo jeito vai ser... Quem tem mais títulos conquistados? Ui. De vocês quatro. Vamos lá ver as respostas. Pode virar? Edu, Edu, Edu. Todo mundo acha que foi o Edu Dracena, produção. Será que foi? Edu, eu gatinhava, ele já era capitão do Guarani, pô. Tem que ter ganho de título mesmo. Todo mundo acertou. Quem tem mais seguidores no Instagram? Eita. E agora, hein? Quem tem mais seguidores no Instagram? Errei. Vamos lá, vamos lá. Atenção, palavra final. Pronto. É... Quem? Cicinho, Cicinho, Cicinho. Eu. Cicinho. Sei lá, eu acho, né? Parabéns, seu Douglas. Até você no motor, né? Eu nem sei sebe, velho. Até você no motor, eu não sei. Eu sei quanto eu tenho, ué. Vou saber quanto eu tenho, ué. Você nem me seca, como é que eu vou saber? Eu não sei me segue. Cheguei, Mauro! Por que que eu não olhei, cara? Douglas, deixa eu te falar. Você tá com sorte no amor, certeza, né? Porque no jogo, você não acerta nem quando é você a resposta certa. Nem no amor, meu amor. Tá difícil. Também tá difícil. Vamos lá no assunto. Vamos seguir, Mauro. Caramba. O Cecilio tá conferindo, ó. Lógico que aí põe em Douglas, um nome underline, eu sei lá que trem é esse. O que que é isso, underline? Tá ali, ó. Aqui. Aí. Aí. Aumentou a diferença, hein? Agora tá... Mais um, aumentou mais um. Aumentou a diferença. Tá bom? 715 mil. Aí, ó. Agora essa aqui não tem uma resposta certa. Mas tem a percepção de vocês. Quem de vocês deu mais migué durante a carreira pra fugir de treino? De treino? Essa pode responder descostas? De treino? De treino. Com certeza não é o Veloso, tá? É, porque até agora ele quer treinar. Com certeza não é o Veloso. Ah, meu. É... Eu vou chutar, hein, mano. Quem deu mais migué durante a carreira pra fugir de treino? Virou? Virou. Caraca, cara. Por que eu? Você é doido? Você é doido? Faltava treino não, meu irmão. Eu também não. Chegava só o corpo, mas eu ia. Eu também, ué. Nós era igual, então, hein? Não. Poxa, tô falando com você, ué. Perdi treino não. Vixe, a briga foi, então, os dois. Briga lá pros caras lá. A produção checou aqui. Fizemos uma grande pesquisa. Não fizeram nada, eles decidiram agora. Com todos os treinadores que vocês tiveram. Com 48 treinos de migué, Douglas, galera. Que isso, nunca, jamais. Não, eu nunca faltei treino não. Só você, Douglas. Não, mas não é faltar treino, é dar migué pra ir no campo. Eu ia. Você curia chinelinho demais, véi. Ficar no DM. Você é doido, hein? Você já cochilou muito em maca, dia de treino? Alguns. A Luiz e o Chulapa junto com você, não? Não, não, os caras... No Galo foi o auge, não foi, não? É, o Galo era o auge. Lá no Galo? No Galo foi o auge. É, lá eu comecei, né, a conhecer os negócios. Que ano fez isso aí? 2001 é 2003. Aí eu fui acompanhar o Guilherme, tadinho. O Calil falava, ó, galinha que acompanha o morcego, dorme de cabeça pra baixo. O Guilherme trabalhou como comentarista aqui, com a gente. E foi embora. Ele derrubou toda a produção aqui. Eu chegava no CT do Galo, o Veloso falava assim, sim, dá uma segurada. Tá acompanhando o Guilherme demais. Como que foi a festa 1? Estamos chegando aqui no final. De vocês quatro, quem foi mais cornetado pelas torcidas rivais durante a carreira? Ah, eu. O Veloso não é? É, eu não. O Edu também não é. Eu passei em três. É o Douglas que jogou no Corinthians. Eu acho que é o Douglas também. É, vamos lá, vai. Vai lá. Eu? Ah, os caras me xingavam do nada. Eu nunca zoei ninguém, mas os caras queriam me matar sempre. É mesmo? Acho que não entendia. Não entendia. Mas os caras ficavam ali pendurados no alambrado, xingando, enchendo o saco? Sim. Em alguns lugares a gente ia aquecer e tal. Ia pro campo, eu ficava atrás do gol ali, a galera vinha. Tá nem aí. É mesmo? É, eu nunca fui o cara que me preocupava assim, com vaia, com essas paradas. E nem com aplauso, nem com... Eu era o cara que tava nem aí, meu irmão. Esse equilíbrio é difícil, hein? É difícil, né? Quem de vocês era o mais resenha no vestiário? Nós temos dois perfis aqui mais tranquilos, né? É. Mas não sei no vestiário, não sei. Tô na dúvida agora, hein? Resenha no vestiário. Douglas Douglas Eldo... Ah, foi unânime. É. Unânime. Não, era bom na resenha, era bom. Pendurar a roupa do cara quando o cara vem mal vestido. Como? Não é? Quando o cara vem quebrando a moda, que a gente fala no meio da bola. Assassinando? Assassinando a moda. Ah. E a gente pendurava a roupa do cara. Taca-fogo. Taca-fogo? Taca-fogo. Aí nessa parte eu não cheguei, mano. Você tá vendo? Eu pendurava, ó. É. Mas tranquilo, você falou, né? É. Não, não que eu fiz isso, mas já vi. Não, claro, você ouviu falar. Ah, já vi, já vi. Já vi. Já vi. Negócio pegando fogo. No Atlético Mineiro tinha o Clayson, volante, né? Que parece que ele ia na loja e ele comprava as maiores camisas, né? Você lembra? E chegava a camisa, a manga vinha aqui, a parte vinha aqui. Olha o que é isso que você tá arrumando, né? O Dorival também era bem ruim, viu? O Dorival Junior? Dorival Junior. Na época de jogador. Isso tinha mal? Muito mal. Só ia com roupa que ele ganhava. Era hot boy, era... Não, naquela época era... Não comprava. Rogério Senne melhorou. Rogério que é um postulante a ser técnico da seleção um dia. Não, mas melhorou. Rogério era triste. Colocava camisa de botão com calça... E tênis. De... Calça... Social? Não, calça social, não. Agasalho. Com agasalho. Cabisa de botão. Da umbro na época, né? É, era... Era triste. Era triste. Bom, é... Pra gente encerrar. Quem vocês acham? Só pra gente atualizar o placar. O Douglas tá perdendo de novo, né? Tá perdendo de novo. O que que eu errei? Vou te falar. O que que eu errei? Você errou os seguidores e mais uma. Você errou os seguidores e seguidores. Não, eu vou te falar. Aí ele errou. Eu vou pegar mais uma sozinha. Nós temos... Cara, o Veloso, ele tá contando. Não, tá contando. Ele quer ganhar no desafio e aqui também. O que vem não vai ter erro, não. Só pra gente encerrar, então, a última. Olha lá. E atenção, hein, Douglas? Quem vocês acham que tem mais famosos na lista de contatos do celular? Quem jogou com mais famosos? Ah, tá bom. Quem de vocês tem no celular hoje mais famosos na lista de contatos? Meu, tem três gatos pingados. Todo mundo? Já coloco logo, ó. Cicinho, Cicinho, Cicinho. Veloso? Não, sou eu não. É galáctico, meu irmão. Eu sou galáctico. Eu não tenho contato dos caras aí. Se você quiser fazer uma chamada de vídeo pro Beck, você não tem o contato dele? Não. Não tem? Eu nem perdi o contato. Se eu tivesse, não ia deixar ele em paz. O Roberto. O Roberto. Qualquer roda, eu ia estar ligando pra ele. O Roberto Ronaldo. É meu parceiro. É my friend. Deve ser por isso que você não tem. Nunca vi nada disso em my life, né? Fala inglês também, velho. Eu tenho o Fenômeno. Tá na sua lista de contatos. Tá na lista de contatos. E o Zezé. Zezé de Camargo. Do Zezé de Camargo? É. O Ronaldo e o Zezé de Camargo. Isso é sensacional. É porque é o ambiente que você transita. O futebol e a música. É. Então... Bem. Bem. Se buscar, deve ter mais alguma. Eu só tenho o Ronaldo ali também. Porque o cara manda mensagem e ele não responde, não. Ah, então. Mas espera um pouquinho. Não, tá ali. Ele visualiza tudo certo, bonitinho, mas... E não responde? Nem um oi. Quero saber que hora que você manda mensagem pra ele. É. Não, mas não é na madruga. Calma aí. Aí outra, é pra Ronaldo. Então fala pro Papa não, ué. Mas é assim, mas... É o Ronaldo vir à noite também. Então por que que ele não responde? Porque ele não quer, ué. Eu vi entrevista do Juan Pedro que ele não responde ninguém. Nem os caras do Pedro que caram o bagulho com ele, ué. Douglas, eu não sou famoso, mas se você quiser mandar mensagem pra mim... Não, você me responde. Eu respondo. E é 24 horas. Veloso. Ah, da minha lista é o Neto, né? É o cara que Neto. Esse responde. Responde. Mas ele te chama assim, no dia a dia, de cabelo de boneca, assim? Não, não. Só você. Peraí isso. Aí, Edu. Você tem o contato do Ney? Tem. Mas muda também número com muda de roupa. É. Ele tá procurando. Você foi caçar? Não, não. Tô vendo aqui que os famosos tão me procurando. Depois dessa... Tá no meu interior lá e eu sou veneno. Olha aqui, ó. Queria agradecer demais vocês. Ainda tem mais um jogo, mas queria falar que foi um prazer mais uma vez tê-los como embaixadores do Paulistão na TNT e na MAX. Obrigado mais uma vez, Edu. Você é um pão baita cara. Obrigado, Veloso. Você é maravilhoso. Você, Douglas, então, a gente te aguenta aqui. Vamos continuar de novo, né? Depois a gente convive de novo. É, depois a gente fala mais. Cara, o Douglas é um companheiro maravilhoso. Você também, Cicinho. Pô, obrigado. Obrigado mesmo de vocês terem topado essa de mais uma vez serem os embaixadores do Paulistão. E obrigado, viu, Rafa? Pelo churrasco. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns. E assim, aqui fora do ar a gente vai seguir. E muito obrigado a vocês que acompanharam aqui a resenha Embaixadores do Paulistão. Lembrando que a final do Paulistão, Palmeiras e Santos na MAX, 5 da tarde, nesse Domingão. Valeu, gente. E boa sorte aí ao Palmeiras, boa sorte ao Santos e boa final pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau, tchau.